Quando você foi embora, eu fiquei sem chão, eu perdi a paz Vi você pegar a estrada, bater a porteira e nem olhar pra trás Eu sei que fui o culpado, foi o meu ciúme que te machucou Se eu perdi você, foi culpado o amor Se eu perdi você, foi culpado o amor Se você voltar, a gente vai levar nossa vida boa Cuidar da plantação e pescar de canoa Ver as constelações amando a luz da lua Se você voltar, eu cuido do amor, você cuida do gado E no fim do dia quero seu abraço Pra gente deitar juntos, dormir e sonhar Quando você foi embora, eu fiquei sem chão, eu perdi a paz Vi você pegar a estrada, bater a porteira e nem olhar pra trás Eu sei que fui o culpado, foi o meu ciúme que te machucou Se eu perdi você, foi culpado o amor Se você voltar, a gente vai levar nossa vida boa Cuidar da plantação e pescar de canoa Ver as constelações amando a luz da lua Se você voltar, eu cuido do amor, você cuida do gado E no fim do dia quero seu abraço Pra gente deitar juntos, dormir e sonhar Que fica o meu ciúme que te machucou Pra gente deitar juntos, dormir e solデys no reu A frente de câmbio de caramba E no fim do dia hoe